Quando eu olho para Ti, não sou confundido Quando eu olho para Ti, não me decepciono Clamei ao meu Senhor e Ele me ouvi Quando eu olho para Ti, vejo o meu socorro Quando eu olho para Ti, percebo que eu não me encontrei em outro lugar Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso Toda a minha vida tem sentido em Ti Nada mais importa, nada se compara, só quero você Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso Toda a minha vida tem sentido em Ti Nada mais importa, nada se compara, só quero você Quando eu olho para Ti, não sou confundido Quando eu olho para Ti, não me decepciono Clamei ao meu Senhor e Ele me ouvi Quando eu olho para Ti, vejo o meu socorro Quando eu olho para Ti, percebo que eu não me encontrei em outro lugar Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso, toda a minha vida tem sentido em Ti Nada mais importa, nada se compara, só quero você Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso Toda a minha vida tem sentido em Ti Nada mais importa, nada se compara, só quero você Tudo o que eu preciso, toda o meu socorro És a única fonte, meu Deus suficiente, conheci Tua bondade, Tu és tudo pra mim, toda a minha esperança, minha rocha eterna, Tua presença me passa, Tu és tudo pra mim. És a única fonte, meu Deus suficiente, conheci Tua bondade, Tu és tudo pra mim, toda a minha esperança, minha rocha eterna, Tua presença me passa, Tu és tudo pra mim. Tu és a única fonte, meu Deus suficiente, conheci Tua bondade, Tu és tudo pra mim, toda a minha esperança, minha rocha eterna, Tua presença me passa, Tu és tudo pra mim. Tudo, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, toda a minha vida tem sentido em Ti. Nada mais importa, nada se compara, só quero você. Tudo que eu quero, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, toda a minha vida tem sentido em Ti. Nada mais importa, nada mais importa, nada mais importa, nada se compara, só quero você. Nada mais importa, nada mais importa, nada se compara, toda a minha vida tem sentido em Ti. Nada mais importa, nada se compara, só quero, toda a minha esperança, minha rocha eterna, Tua presença me passa, Tu és tudo pra mim. Tu és tudo, 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 tudo. Tu és tudo, tu és tudo que eu tenho, Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Esse espaço é! Essa única fuente, teu Deus suficiente, conhece magnífica pern tum chorus. Quem conhece magnífico, o Padre Tua presença me passa, Tu és tudo pra mim. Tu és tudo,ammay me�veram, tomaーツ, Amor que ti o comética, четы Clarke, Tua presença me passa, Tu és tudo pra mim. És a única fonte, meu Deus suficiente Conheci Tua bondade, Tu és tudo pra mim Toda minha esperança, minha rocha eterna Tua princesa me basta, Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Meu Deus em Ti Meu Deus em Ti Nada mais me satisfaz Tu és tudo pra mim Ele é meu Deus em Ti És a única fonte Ele é meu Deus em Ti Ele é teu Deus em Ti Pois em tua vontade Ele é teu Deus em Ti Tudo para mim É minha esperança Minha rocha e trema Aquele salivar Tudo Tudo que eu quero Tudo que eu preciso Toda a minha vida tem sentido Em ti, nada mais importa Nada a te contar Só quero você Tudo que eu quero Tudo que eu preciso Toda a minha vida tem sentido Em ti, nada mais importa Nada a te contar Só quero você